Já se mandou o Cauli, é pra ele, pô, bola, Cauli! Ele é o dono da camisa 8 do Bahia. E até aqui, tem feito justiça ao histórico número que já foi de Bobô. Cauli é um dos principais jogadores do Bahia na temporada, mas ficou fora da última rodada da Série A, com dores na coxa. Ele desfocou o time pela primeira vez no Brasileirão, no empate com o Cuiabá, e fez falta. Foi a melhor contratação do Bahia nessa movimentação de mercado depois da mudança na forma de gestão no Bahia. Mas o torcedor do Bahia pode ter um motivo a menos pra se preocupar. Cauli tem grandes chances de voltar ao time amanhã, quando o Bahia enfrentará o Grêmio, jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Cauli é uma das peças mais utilizadas por Renato Paiva na Copa do Brasil. Das sete partidas disputadas, o meio ficou fora de apenas uma. A produção ofensiva é a justificativa para que ele tenha espaço cativo no time. Cauli marcou três gols na competição, um deles contra o Santos, na partida que classificou o Bahia para as quartas de final. Com Cauli em campo, o Bahia tem a missão de vencer o Grêmio e, de quebra, acabar com o tabu de nunca ter passado das quartas na competição. O jogo de ida foi um a um, na Arena Fontenol. Amanhã, o duelo será na Arena do Grêmio. De longe, a torcida baiana seguirá confiante no time e esperançosa com a recuperação de Cauli. Aplausos